Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor, a senhora que prestigia o Entrevistas aqui do Diário do Litoral. Temos aqui, mais uma vez, essa bancada tem recebido gente do mais alto que late, viu? Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Muito obrigado pela generosidade de nos atender, muito obrigado pela sua disposição em conversar com a família portuária, com a família santista, com a sociedade do Brasil de uma forma geral, esclarecendo, trazendo novidades a respeito do maior porto do Hemisfério Sul. Bom dia, como é que vai o senhor? O senhor está bem? Está feliz? Muito bem, feliz, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse conceituado programa Entrevistas. O trabalho está fluindo no Porto? Fluindo, graças a Deus, caminha muito bem, a linha do tempo de todas as obras anunciadas avançam super bem, obras históricas para o Porto de Santos, para a infraestrutura brasileira, ou seja, as perimetrais, o aprofundamento do canal, o túnel, realização de novos leilões, a gente vive um momento muito importante para o Porto de Santos. O senhor se credencia como um tocador de obras? Olha, eu tento. Talvez a formação jurídica permita que a gente tenha um pouco mais de ousadia e entenda do formalismo que nós criamos para a gestão pública. E com isso a gente consegue impor um pouco mais de serenidade. Ousadia sempre no limite da regra, principalmente das limitações e das normas que visam proteger o patrimônio público. Que as normas exigem e existem justamente para isso. E do nosso papel como gestor público, buscar eficiência, agilidade, tirar do papel efetivamente obras que são importantes para o Brasil. Nesse seu período à frente da Autoridade Porto de Santos, a primeira obra entregue, a obra de maior vulto, talvez tenha sido o Parque Valongo. Sim. Correto? O senhor estava falando em números, 250 mil visitantes já passaram por lá? É isso? Procede esse número? Em pouco menos de dois meses, depois que foi inaugurada a primeira fase do Parque Valongo, nós já recebemos mais de 250 mil visitantes. Claro que essa é uma obra com o orçamento da União, a Prefeitura participou, mas a Autoridade Portuária foi protagonista nesse processo. Sim, não tem a menor dúvida. Até porque é uma obra conjunta, como você disse. Porto investindo recursos do próprio Porto, Prefeitura abrindo mão da Receita, as empresas que estão instaladas ali vizinhas ao Parque Valongo também fazendo seus investimentos. Ou seja, integração de toda a sociedade local que representa a integração Porto-Cidade. O Parque Valongo, na verdade, é simbólico por conta disso. 400 anos de operação, nós não tínhamos um metro quadrado de área para contemplação em cais. Agora temos 15 mil metros. E em julho do ano que vem, 30 mil metros com o Parque Valongo entregue em sua totalidade. É um grande barato. Quem não conhece o Parque Valongo, eu sugiro que faça uma visita, porque é um grande barato. Você ficar ali contemplando o canal do estuário e vendo a economia do país fluindo. Com o pôr do sol batendo no espelho d'água. E na segunda fase a gente vai ter casa de vinho, área de cerveja. Quem não bebe, certamente vai passar a beber depois de visitar o Parque Valongo. O presidente está poético hoje, o pôr do sol, enfim. E a Perimetral Guarujá? Então, veja, uma obra de 650 milhões de reais, segunda fase da Perimetral. O porto precisa chegar efetivamente no Guarujá. Hoje nós temos 700 metros, que é a Rua do Adubo, que recebe diariamente 5 mil caminhões. Então nós faremos uma obra de 3 quilômetros, 2 viadutos, com conexão com o túnel e com o aeroporto. Então, efetivamente, é o porto, é a infraestrutura chegando definitivamente à margem esquerda. O Adubo é terrível, é um desconforto absurdo para os moradores de Vicente de Carvalho, para os moradores do Guarujá. É algo que precisava de uma solução, uma solução demandada pela sociedade do Guarujá há décadas. Quando é que começa a obra? Quando é que termina? Por favor. Já contratamos o projeto, faremos a publicação do edital no primeiro semestre do ano que vem. A obra começa o ano que vem. É uma obra grande, 650 milhões de reais. Ou seja, uma obra que está no PAC. Então, pelo menos dois anos de obra, que vai casar, inclusive, com a construção do túnel. O aeroporto começa a funcionar em janeiro do ano que vem, retomado pelo ministro Márcio França e a sequência foi dada pelo ministro Silvio Costa. Ou seja, obras importantíssimas para a infraestrutura, integração, porto-cidade, turismo. O Porto de Santos fará um investimento histórico nos próximos cinco anos. 12,5 bilhões de reais. É o maior investimento numa janela de cinco anos no Porto de Santos. E a maior obra do governo federal, que é a construção do túnel Santos Guarujá. Eu já vou chegar lá no túnel, vou explorar esse assunto com o senhor, mas eu estive em fevereiro lá no Porto, quando a apresentação material produzida pela sua comunicação, pela comunicação da Autoridade Portuária de Santos. Meu querido amigo Clóvis Vasconcelos apresentou esses números, permitindo uma visualização perfeita desses investimentos. e são 12,5 bilhões em cinco anos a serem investidos no Porto. Eu me lembro que no dia 2 de fevereiro o presidente da República esteve em Santos e comparou esses dados, esses investimentos, com o valor investido nos últimos quatro anos. Aí vão dizer, ah, mas está falando mal do Bolsonaro. Não é. O senhor é um técnico. Quanto é que foi investido pelo governo federal nos quatro anos que antecederam o governo Lula? Muito bem. A gestão pública deve ser comparada com os investimentos e os projetos que são apresentados. Então nós elaboramos um plano de meta e pretendemos investir já com linha do tempo para cada uma dessas obras próximos cinco anos, considerando, inclusive, o ano passado, 12,5 bilhões de reais. Nos cinco anos que passaram, foram investidos 70 milhões de reais. Ou seja, de 70 milhões para 12,5 bilhões de reais. Isso quer dizer que o governo federal, nessa gestão, passou a considerar a infraestrutura portuária brasileira, Porto dos Santos, como sua prioridade. E nós temos a sorte também de participar desse momento histórico. E a obrigação de nos apresentarmos com eficiência, que é o que nós defendemos. provarmos que uma empresa pública deve ser eficiente. Aqui, claro, microfone, câmeras do diário abertas para que os representantes do governo Bolsonaro contestem, contrastem esses números apresentados por mim, pelo presidente da autoridade portuária. Mas o fato é que, segundo os dados oficiais, 70 milhões investidos ao longo do governo Bolsonaro no Porto dos Santos e a projeção, governo Lula avançando um pouquinho além para um eventual segundo mandato, aí 12,5 bilhões. Perfeito. É isso. Qual é o porto que vai ser entregue, depois de todos esses investimentos, qual é o porto que vai ser entregue para Santos, para a região e para o Brasil? Um porto mais competitivo, um porto integrado efetivamente com a sociedade local, com os dois milhões de habitantes, um porto gerando prosperidade para uma área pobre de uma cidade rica, que é o Guarujá, ou seja, integrando efetivamente, deixando para trás estruturas do passado, que são as balsas de veículos, balsas de pedestres, resolvendo a vida de 80 mil pessoas que cruzam diariamente esse canal, e um porto mais eficiente. Porque o nosso planejamento, ele, além do eixo integração porto-cidade, ele pretende integrar uma infraestrutura, integrar uma infraestrutura para os próximos 20 anos. O porto precisa crescer na sua infraestrutura. Crescer em área ou em produtividade? Principal infraestrutura, ambas, área e produtividade. Então, primeiro, perimetrais adequadas, que são as vias para o escoamento. O porto de Santos, ele é uma peça, talvez a fundamental, na cadeia de logística brasileira. Mas é importante que ele cresça de forma harmônica com os modais. Então, as nossas vias para o escoamento adequadas, esta do Guarujá, 650 milhões de reais. Aqui na entrada da cidade, a construção de dois viadutos, 250 milhões de reais, já endereçados, serão entregues os dois viadutos nos próximos dois anos, que serão construídos pela Eco Rodovias. Ou seja, nós assinamos um documento com o governo do estado e com a Eco Rodovias. Mas não é só. Aprofundamento do canal. Já iniciamos com a publicação do edital da derrocagem das pedras. Então, a gente vai aprofundar de 15 para 16 e na sequência de 16 para 17. Então, a pista, que é o canal, estará adequada. E a pista para o escoamento também. Isso fará com que o porto se apresente ainda mais competitivo. E nós brigamos agora pela construção da terceira pista, Planalto Santos. Como eu disse, o porto é um elo importante na cadeia de logística brasileira. É preciso que a gente tenha harmonia. Os modais cresçam ao mesmo tempo que o porto se apresente com maior capacidade de movimentação. Presidente, e o trem? E o trem? Quer dizer, a gente constrói uma terceira pista, imigrantes, rapidamente ela está sobrecarregada outra vez. Quer dizer, é importante a terceira pista. Claro. Não que a gente seja contra. Mas e os trens? Qual é o investimento nos trens? Esse modal que é ambientalmente mais saudável, é mais produtivo. Como é que está essa situação dos trens? Como é que a gente faz para que mais cargas cheguem ao Porto de Santos através dos trens? O que o senhor está trabalhando nesse sentido? Primeiro dizer que esse é um desafio absolutamente importante. Porque se a gente está pretendendo que o porto se apresente com mais eficiência, os modais de forma adequada, é porque está chegando mais carga e está saindo mais carga. Ou seja, o porto está crescendo, gerando emprego, renda, fomentando o negócio para o Brasil. Ou seja, é a economia do país sendo retomada. A nossa linha ferroviária corresponde a 30% de tudo o que nós escoamos. Do porto para o interior do país e vice-versa. O Porto de Santos tem 100 quilômetros de linha ferra, só na área portuária. Nós retomamos efetivamente o investimento no modal ferroviário nos últimos 10 anos. Com a Rumo, Grupo Rumo, aqui no Porto de Santos, a FIPS, que vem crescendo. Mas é uma obra de infraestrutura pesada, que exige, inclusive, tempo, muito investimento. Ou seja, tem muito conflito. Para que você mude uma linha, alguns centímetros, há necessidade de meses de obra. Principalmente para calcular quais serão esses conflitos. Até a Casa de Pedra foi removida. Pois é. Aqui do centro. Que é histórica. Casa de Pedra 2. E não é algo tão simples. Agora, um modal que o porto precisa investir, que o governo federal já anunciou como destaque, é o hidroviário. Nós exploramos 5% das nossas hidrovias. Os americanos exploram quase que 60%. Ou seja, 30% tudo nós escoamos, linha ferra, modal ferroviário. 60% rodovia. Ou seja, já estamos no gargalo, como você mesmo mencionou. 10% dutos. Nós precisamos investir na hidrovia. O porto não para. Na medida em que o país recupera a sua economia, gerando emprego, gerando renda, as pessoas passam a consumir mais, nós importamos mais produtos industrializados e exportamos, principalmente, aquilo que nós mais produzimos, que é o agro. 52% de tudo que se movimenta no Porto de Santos é agro. Então, nós precisamos adequar e gerar uma harmonia para o crescimento do Porto de Santos. Para todas as cargas que concorrem entre si, mas, principalmente, pensando no desenvolvimento desses modais para escoarmos, efetivamente, com qualidade os produtos. Mas nós temos uma serra aí. Portanto, o hidroviário fica difícil. Algum investimento previsto para ferrovias? Sim. A malha ferroviária paulista, inclusive, ela tem um cronograma. Hoje, ela corresponde a 30% do que nós escoamos. Até 2040, se projeta chegarmos a 40% de tudo que a gente movimenta, principalmente Mato Grosso, Porto de Santos, pela ferrovia. Esses investimentos vêm sendo acompanhados, inclusive, por diversos ministérios e, em especial, pelo Porto de Santos. O senhor falou no agro, que é um ativo fantástico do Brasil e do Porto. Mas, reiteradas vezes, temos recebido queixas, especialmente do C-café, dos exportadores de café, quanto a atrasos nos embarques no Porto de Santos, com prejuízos para os exportadores. Enfim, a gente sabe, paradoxalmente, que o Porto bate recordes sucessivos. Mas, também, há esse outro viés, especialmente dos exportadores de café, que reclamam de atrasos no Porto de Santos e de prejuízo. Como é que o senhor administra essa questão? Muito bem. A gente tem feito diversas reuniões com o setor. O responsável pelo agendamento são os armadores. Os armadores, que são os donos dos navios, é quem escolhe e estabelece prioridade para as cargas. Então, via de regra, o mercado pretende e estabelece prioridade para as cargas com maior valor agregado. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar. O café, embora simbólico para o país, importante para o mundo, ele não se apresenta com esses valores agregados se comparado com essas outras cargas que são mais lucrativas para os armadores. Ele acaba preterido nas escalas, é isso? Perfeito. Daí a importância do Porto público entrar e resolver o problema. Inclusive, nós temos agora, nesse momento, um técnico do Porto acompanhando a produção que sai do pé do café até o Porto de Santos. Para que o Porto entenda qual tipo de regulamentação que ele deverá fazer intervir para que, independentemente do valor agregado, essa carga também seja vista como prioridade. De cada 10 xícaras de café consumidas no mundo, 5 são produzidas no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Então, é importante. Daí a importância do Porto público, que tem que calibrar os interesses do mercado. Mercado é mercado. Ele pretende exportar e importar a carga que mais lhe ofereça rentabilidade. Então, o Porto público entra exatamente nesses conflitos para lidar com essas situações, calibrar e destacar o café, além de outras cargas com menor valor agregado do ponto de vista financeiro, dentre as prioridades também para os armadores. O senhor falou em dragagem. Isso permitiria a chegada dos mega navios? Ou ainda não vai ser uma profundidade suficiente para receber esses mega navios? Sim, o nosso projeto, chegarmos a 17, é para que o Porto receba, independentemente da maré e com carga total, os grandes panamaques, os 366. Hoje o Porto já recebe, mas com carga 70%, 80% e é preciso que conte com o auxílio da maré. Então, com essa pista adequada, aprofundamento para 17, o Porto estará competitivo para 24 horas do dia receber a qualquer momento esses grandes navios. Por quê? Esses armadores do mundo, eles vêm trabalhando com os grandes navios. Então, carga, maior velocidade entre ponto A e ponto B, com maior capacidade de movimentação de cargas. Essa é a logística e o Porto precisa estar adequado. E quando é que essa pista vai estar com 17 metros de profundidade? Nos próximos dois anos. O ano que vem, nós aprofundaremos de 15 para 16. Este ano, começaremos com a derrocagem das pedras. Então, veja, todas essas obras endereçadas. Todos os dias, nós avançamos sobre a linha do tempo de cada uma delas. Aprofundamento do canal é a prioridade máxima para o Porto de Santos, além das perimetrais e o túnel. O senhor fala desses grandes navios, do aprofundamento do canal, a gente fala em atrasos, o povo do café, o pessoal, os exportadores do café. Santos tem perdido cargas por conta desses atrasos. O senhor teme que, em algum momento, o São Sebastião acaba de exportar a primeira carga de café em 60 anos. A gente vê o crescimento dos terminais privados em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, com muita eficiência, com investimentos. O senhor teme que Santos possa perder protagonismo, quer dizer, com essa descentralização de cargas, ou Santos vai continuar para sempre sendo o maior porto do Brasil? Não tenho nenhum temor nesse sentido, até porque o porto cresce, em média, 10% ao ano. Ou seja, se nós compararmos com 10 anos atrás, o porto cresceu 100%. Então, é claro que o porto precisa dar o seu recado e trabalhar num plano de investimento como esse que nós apresentamos, 12,5 bilhões de reais. Agora, é natural que outras cargas procurem outras janelas. Até porque o Brasil precisa crescer. Então, estruturas portuárias Arco Norte, aqui São Sebastião, que é um porto que poderá crescer em muito, Paranaguá. Então, toda a infraestrutura portuária é brasileira. Então, é natural que uma carga ou outra se desloque para essas outras infraestruturas. O resultado que deverá ser levado em consideração é a percentagem de crescimento da infraestrutura portuária. Fechamos agora o mês, batemos o recorde. 4 milhões de containers movimentados até o mês de outubro. Então, nós bateremos o próprio recorde do Porto de Santos muito antes do ano se acabar. Então, esse é o resultado. Agora, claro, o quanto mais competitivo o porto se apresentar e maior a manutenção dessas cargas, esse é o nosso objetivo, que há uma concorrência saudável entre os portos brasileiros. Mas é natural que outros portos também se desenvolvam e algumas cargas se acomodem para essas novas infraestruturas nacionais. STS10, polêmica, greve no Porto. Nós estamos gravando este Entrevistas no dia 22 de outubro de 2024 e, para hoje, está agendada uma greve de advertência dos avulsos de algumas categorias de portuários, 12 horas, 7 da manhã, 7 da noite, em protesto contra os seportos, essa comissão de juristas que elaborou um anteprojeto que altera as relações trabalhistas e comerciais no Porto de Santos e nos portos brasileiros. Então, eu queria um apanhado seu nesse contexto todo. Anteprojeto dos seportos, o risco de terceirização previsto neste anteprojeto que dá entrada na Câmara dos Deputados dia 23 de outubro, amanhã, para quem estiver em casa dia 23 de outubro. Como é que fica essa relação toda? É um turbilhão de novidades. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Por favor. Absolutamente natural. O mercado, ele tenta impor maior tecnologia e menor custo com mão de obra possível. O dever do Estado é fomentar empregos, capacitar essa pessoa e fomentar uma transição para que esses profissionais sejam aproveitados. Essa é uma luta no mundo. Os países mais desenvolvidos e com poder centralizado, principalmente China, Emirados Árabes, não têm essa discussão, porque também não têm democracia. Aqui, o nosso modelo, ele lembra muito o modelo espanhol, com sindicatos fortes, uma democracia pujante, com debate. Eu penso que o debate é um pouco prematuro, até porque o que se pretende é a apresentação de um anteprojeto. A Casa Legislativa é o órgão competente para debater efetivamente essas mudanças. Esse texto sequer foi apresentado à casa. É claro que eu também entendo o lado dos trabalhadores, porque eles querem preservar a situação, os seus direitos em especial, a exclusividade da prestação desse serviço pela Steve em especial. Então, nós precisamos encontrar uma calibragem adequada. E aí, o bom diálogo, o debate. Então, uma greve pacífica. Tenho conversado muito, inclusive, com os presidentes dos sindicatos. Tenho conversado também com a comissão dos juristas. O Porto propôs algumas mudanças, principalmente sobre o marco regulatório, para que nós tenhamos mais eficiência. Então, assim, eu vejo com absoluta naturalidade. É a democracia funcionando. Sempre que os sindicatos organizam essas manifestações e o poder legislativo é provocado pelos portos em geral, é sinal que a democracia está funcionando bem. O senhor é a favor da terceirização ou o senhor é contrário à terceirização da mão de obra, como pretende os seportos? Depende. Eu penso o seguinte. Toda mudança legislativa, ela precisa preservar, em especial, empregos. E levar em consideração e reconhecer os esforços que foram feitos por esses trabalhadores que construíram essa infraestrutura. Então, cabeça do mercado visa sempre o lucro. A cabeça do Estado, ela precisa preservar, fomentar empregos, mas, ao mesmo tempo, atribuir competitividade ao mercado. Essa é a calibragem que nós buscamos. STS-10, transferência do terminal de passageiros para o Valongo, por favor, qual o grau de maturidade de tudo isso? O porto vem crescendo em harmonia. Esse é o nosso propósito. As cargas lutam entre si. Então, nós pretendemos organizar o porto de forma adequada, transferindo o terminal de passageiros, que hoje está numa área com potencial para movimentação de cargas, e não de pessoas, para uma área adequada, vinculado ao centro histórico da cidade, fomentando o turismo, Parque Valongo. Nós já apresentamos o nosso projeto para a ANTAC, que está estudando os números, validando tudo aquilo que foi estudado durante esses anos. Mas a decisão política de transferência do CONCAS para o Parque Valongo já foi tomada. Preservada a área do Saboó, os 602 mil metros, que serão ocupados por um outro terminal, agora chamado TECOM-10, não mais STS-10. Ou seja, o porto cresce, principalmente para a importação de produtos industrializados, vindo geralmente por containers. Então, pensando nisso, nós instalaremos o STS-10, um outro terminal de container à margem direita, mas, ao mesmo tempo, com um gráfico que acompanha a linha do tempo com a construção dos dois viadutos. Porque de nada adianta eu implementar um outro mega terminal à margem direita sem antes resolver o gargalo do Alemoa, a construção dos dois viadutos. Então, essas notícias são importantes. O nosso papel é calibrar esse crescimento, respeitando a cidade, integrando efetivamente os dois milhões de habitantes que circulam a área portuária, mas, mais importante ainda, respeitando a linha do tempo para que esses modais possam crescer em sintonia com o aumento de competitividade e capacidade de movimentação de cargas do porto como um todo. O senhor fala muito em linha do tempo. Quando o terminal de passageiros estará funcionando no Valongo? Quando o STS-10, ou o TECOM-10, vai estar operando plena capacidade? Prazos? Ambos daqui a quatro anos. Não só. Transferência do CONCAS, no máximo em quatro anos, leilão e, efetivamente, o funcionamento do STS-10 daqui a três a quatro anos. Construção dos dois viadutos na entrada da cidade daqui a três, quatro anos. Túnel Santos-Guarujá, no máximo em três anos. Aprofundamento do canal em três anos. As perimetrais resolvidas também, no máximo em três anos. Nós trabalhamos com a linha do tempo que justamente tem a conexão entre uma obra ou outra. Por quê? O porto precisa estar sintonizado com a capacidade para o escoamento dos produtos. Então, esse cronograma e essa linha, ela tem um link direto para que o porto cresça com harmonia. Esgotamos nosso tempo, mas, última pergunta, o senhor disse que tinha um... O colega, meu querido amigo Cláudio Vasconcelos me disse que o senhor tem uma novidade importante a respeito de granéis líquidos. É isso? Perfeito. Por favor. Pensando no crescimento do Porto de Santos, nós retomamos há 15 meses atrás os estudos para a realização de um leilão de uma área no Alemoa. Ou seja, com tancagem, com berço de atracação de forma adequada para que a gente tenha maior competitividade, maior capacidade de movimentação de granéis líquidos no Porto de Santos. Então, na próxima semana, nós teremos a publicação, nós só aguardamos as formalidades internas da consulta pública para, na sequência, já realizarmos, ainda este ano, na B3, o primeiro leilão da nossa gestão, que é o do ST-08. Com isso, o Porto aumenta a sua capacidade, se apresenta mais competitivo para a movimentação de granéis líquidos no Porto de Santos. Então, ainda este ano, na B3, o primeiro leilão da sua gestão. Perfeito. Qual vai ser a área, o espaço disponível e qual é a capacidade de movimentação de carga desse ST-08? Bom, uma área de 130 mil metros, já tem uma tancagem que vai demandar uma restauração da área, já foi utilizada no passado, e o Porto de Santos, com esse novo terminal, ele aumenta em pelo menos 5% a 7% a sua capacidade de movimentação de granéis líquidos, que é muito importante porque a maioria dos navios que estão esperando, eles trazem combustível, granéis líquidos. Isso aumenta a competitividade e interfere, inclusive, na manutenção ou até mesmo na redução do combustível do Brasil. Veja a importância desse terminal para o Porto de Santos e para o Brasil. Opera quando? O leilão realizado este ano, no máximo em um ano e meio, ou seja, final do próximo ano, começo de 26, e já começa a operação. Excelente. É isso por hoje. Agradecer demais a presença do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Paulmini. Obrigado ao senhor, a senhora também que pacientemente nos ouviu, nos acompanhou, muito conteúdo aqui por parte do presidente da Autoridade Portuária. É isso por hoje. Muito obrigado e nos vemos no futuro. Obrigado.